O Barqueiro Falante de Amor, a música nova do Rihanna Seu dono do par, baixo o sonho Eu vou ligar pra ela, ela aqui que me ouve Já tô embriagada, já tem a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Olha a pegada do Rihanna, é da pegada do Rihanna Vem com o Barqueiro, a música nova do Rihanna cantou O Aportunes de João Caradão Outra Gê soma do Rolachô E vou frio, e não terá sumido a nossa relação Por sempre se achar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Ocupado frio, meu ego engoliu no meu coração E ela foi embora com toda a razão E desse bar bebendo, hoje eu só lamento Mas quem sabe eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixo o sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagada, já perde a noção Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, tá esmaijou aí Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade Se ela disser que não, vou ficar nesse bar Vai ter que curar meu coração E vou frio, que não terá sumido a nossa relação Por sempre se achar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Ocupado frio, meu ego engoliu no meu coração E ela foi embora com toda a razão E nesse bar bebendo, hoje eu só lamento Mas quem sabe eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixo o sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagada, já perde a noção Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, tá esmaijou aí Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade Se ela disser que não, vou ficar nesse bar Até curar meu coração Bota na pegada do Rio Bota na pegada do Rio Carreta do Vodinho Carreta do Vodinho Carreta do Vodinho Carreta do Vodinho Carreta Tema e Tema maior do Brasil Toca no Rio O Paredão é pois pessoa Paredão de Demotos Gol de CD Grava Lili Mix Lili Mix Olha os dois tracios azuis Sucesso do Rio É o major da fábrica do sucesso Olá, lhe te vejo Não sei se devo nem o que te digo Não sei se digito Ou digo por áudio Tô arrependido Continuo online Na foto do perfil aparece sorrindo Desculpa o que eu tava Saio de todos pra não falar comigo E me desculpe amor Maldito brinde E me desculpe amor Até troquei de chip Dói 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 demais Dói demais Dois tracinhos azuis, vai sair enviada, visualizada e por você ignorada. Dois tracinhos azuis, vai sair enviada, visualizada e por você ignorada. E por você ignorada. Olá, te vejo, não sei se entero nenhum o que te digo. Não sei se digito, ou digo por áudio, tô arrependido. Conte no online, na foto do perfil aparece sorrindo. Desculpa o que eu tava, saiu de todos pra não falar comigo. E me desculpe, amor, maldito brinde. E me desculpe, amor, até troquei de chip. Dois tracinhos azuis, vai sair enviada, visualizada e por você ignorada. Dois tracinhos azuis, vai sair enviada, visualizada e por você ignorada. E por você ignorada. Olha que a chá se quer é gay, é a melhor do Brasil. Carreza no botinho. Brisonete. Vem romântica. A moda feminina. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. Sou conhecido como o fim de papazinho. Agora o Danilo Pegada é meu compositor. A luz da nova do Rio. E outra G, eu sou o mal do rádio. Já é e alimento. Eu sou o Rio, os carretos, a moça flor. Foi o meu pai que me quis assim. Desmantelado, raparigueirinho. A minha fama agora aumentou. Sou conhecido como o filho do doutor. Foi o meu pai que me quis assim. Desmantelado, raparigueirinho. A minha fama agora aumentou. Sou conhecido como o filho do doutor. O alô pra mim, chegou o sol, a sede, o noite e o dia. No meio da putaria, o violão não estourou. Todo arrumado, só com as top do meu lado. Eu sou raqueiro, afamado. Aonde eu chego tem alô. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. Sou conhecido como o filho do doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. O alô pra mim, chegou o doutorzinho. Valor pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de rapaz E a valor do seu Deus Carreira do Borjinho O caminhão é dois pessoas O caminhão é um moto O caminhão é um paz e filho Foi o meu pai, que me quis assim Desmantelar a paparinha A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, que me quis assim Desmantelar a paparinha A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor O aluno eu chego é só às sete, um monte de dia No meio da putaria, o doutorzinho estourou Toda armada, só que as top do meu lado Eu sou vaqueira famada O aluno eu chego e tem alô O alô pra mim, chegou o doutor sim O alô pra mim, chegou o doutor sim O alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papaz Foi gêmeo e mortel Bote abraço no versário agosto Liga um braço, vou final do Braz E o romântico e a moda feminina O alô pra você Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Tive chegar em casa com cheiro De sabonete e de motel Pensei em brigar, mas o mesmo tempo Fiquei calado Naquela mesma noite fizemos amor E você me derrubou pro céu Comigo você era inocente Até que provasse o contrário Uma voz do nada me dizia Pra eu te seguir um outro dia E quando cheguei naquele lugar Viu o carro estacionado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando Que você era fiel Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando Que você era fiel Bota na pegada do rio Os gêmeos da bomba Sapaco ridiculou Carrefei Teve chegar em casa Com cheiro de sabonete De papel Pensei em brigar Mas o mesmo tempo Fiquei calado Aquela mesma noite Fizendo amor E você me deu Outro céu Outro céu Com o amigo Você era inocente Até que provasse o contrário Mas uma voz do nada me dizia Pra eu te seguir um outro dia E quando cheguei naquele lugar Viu o carro estacionado E o que? Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi, foi Foi, foi no carro preto Eu ando aqui pensando Que você era fiel Foi, foi, foi Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando Que você era fiel Foi, foi, foi no carro preto vai, foi no carro preto Foi no carro preto Vamos ver Olha a pegada do Rio, olha a pegada O Engelho e o Martel, o Bote, a Bratão, essa é a gosto Bora pra chegar aqui, é o início Luiz do Rio, os carretos, a moça flor Os coisinhos da mídia Você foi, na minha vida A pior, e que linda Olha a pegada do Rio, olha a pegada do Rio Bora comandante, acesso Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração E vai parar no peito, tá decepção E você foi, na minha vida A pior, e que linda Você foi, na minha vida A pior, e que linda Os coisinhos da mídia Chegou pra chegar aqui, é o fim Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Vai lá, vai lá, vai lá, não tem Não tá decepção Você foi, na minha vida A pior, e que linda Você foi, na minha vida A pior, e que linda Vem, não se adesor Vem Dá-se a sua humildade Baredão do Mamute Tocando Rene Souza Caminhão, pancada Oh, volta o paredão Bora pra chegar aqui É o que diz Amigos entretenimentos São de Cedês Capitão Cedê Com impacto Gordo Maracujá Foz de Gozinha Carretinho do Papai chegou Direto o Maranhão Caminhão de Rosim Caminhão de DeMotos O paredão, meus amigos Paredão, sigo o sete Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas ao lado Dos meus olhos Enxuguei mais uma vez Tem algumas marcas Que ficaram no sorriso Nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não se descer E quem Diria que você Viria sem dizer Que viria o que é tarde Para apaixonar-se Regaste Sentei na minha boca Eu te quero Bom doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Regaste Sentei na minha boca Eu te quero Bom doce com caramelo Necessitava Necessitava Um amor sincero Agora que eu conheço Os caminhos que me levam Pro seu braço Agora que o silêncio É uma carícia Que a felicidade traz Você e o seu sorriso Iluminam Me ouvindo Meus passos E chega me dizendo Um sorriso Não me deixe Nunca mais E quem Diria que você Viria sem dizer Que viria Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Regaste Regaste Sentei na minha boca Eu te quero Bom doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Regaste Sentei na minha boca Eu te quero Bom doce com caramelo Necessitava Necessitava Um amor sincero Você e o seu sorriso Aê Alimento Aê Alimento Dessa Que a gente É uma carangueja Via romântica Amor da feminina Amor da feminina Tenatinho para o R Vem Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 Olha Tietieti Vem Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 É na pegada do rio Quais a rodinha Ninho C10 Aqui tem igualidade Mas se seu namorado Te abandonou Não fique deprimida E não vá sofrer Vai tocar maquiagem Passar um batom Não vá chorar Por quem não merece você Prepare o melhor look Pra balada Corrindo as amiguinhas Separada Faz ele sentir O que perdeu Respeita esse corpinho Que teu pai te deu Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 Se seu namorado Te abandonou Vão ficar deprimida E nem vá sofrer Vai tocar maquiagem Passar um batom Não vá chorar Por quem não merece você Vai para o melhor look Pra balada Corrindo as coleguinhas Separada Faz ele sentir O que perdeu Respeita esse corpinho Que teu pai te deu Ei Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 Ei Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer 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 Olha o Tchê 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 Paredinha safadinha Que refe diz Arena pra checar Quer vir alimentos Olha o gol do Lourenco Afonso Cedês Marca na rua Grava aí Jake Cedemar Tô tentando E aí Daniel Juscel Eu troquei meu car浄 Um pote e segue o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou de eu ver Troquei meu carro, um pote e segue o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou de eu ver Devolvo não, devolvo não O pote é conselheiro, é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O pote é conselheiro, é sucesso do povão Pote amigo, então conselho de pô Devolvo, devolvo Bebe, bebe, bebe Minhas toquinhas vão descer Desce, desce Tem que respeitar Grava aí, abrindo o CD, desce o moço O parede é uma estrela Paredão do mamute, tocando o Vila e Sousa Ele aí, paredão do palceiro Eu troquei meu carro, um pote e segue o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou de eu ver Troquei meu carro, um pote e segue o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou de eu ver Devolvo não, devolvo não O pote é conselheiro, é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O pote é conselheiro, é sucesso do povão Pode, amigo, me deu com o CD, pô Devolvo não, devolvo Com o pepe, pepe, pepe Minhas toquinhas vão descer Desce, desce Eu tenho que respeitar Respeito o Rihanna, menino É da pregada do Rihanna, é da pregada do Meu parceiro, eu tô no Mílias, tu tô em Maranhão O parede é um homem de ferro Lá sai do paredão Toca O paredão dele é morto Tem que ser de moral de assuntos na ação O p細 E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal